Olá, pois não? Eu sou Afonso Lambertini, pai do Apollo. Ah, sim. Ah, por favor, entra. Com licença. Claro. Ele está? Não, ele foi no supermercado aqui ao lado, daqui a pouco ele volta. Olha, senhor, por favor, fica à vontade, só não repara na bagunça que os dias não têm sido melhores. É, eu imagino. Por favor. A senhorita é? Eu sou Moa, namorada do Apollo. Ah, namorada. Permita que lhe diga que ele tem muito bom gosto. A senhorita é muito bonita. Obrigada. Olá, comprei umas frutas que você não vai... O que você está fazendo aqui? Eu estava conversando com sua namorada, meu filho, aliás, uma moça encantadora. Você não tem nada para conversar com ela, nem comigo. E não me chame de filho, porque eu não sou seu filho. O fato de eu ter o teu sangue não quer dizer nada para mim, absolutamente nada. Eu sou filho de Napoleão Sardinha, porque foi ele que me criou, foi ele que me amou. Ah, Paulo. Você não tem o direito de me tratar como se eu tivesse rejeitado você. Eu não sabia da sua existência. Se eu soubesse que você existia desde o começo... Você teria me matado, assim como você fez com o seu outro filho? Apolo. O fato de você estar baguado e confuso, não lhe dá o direito de ser cruel comigo. Você não sabe o que está falando. Então dá-o fora daqui. Você está comentando uma injustiça atroz. Dá o fora daqui. Vai. Meu filho, por favor, me deixa eu provar que não sou essa pessoa que você está pensando. Eu não quero o senhor na minha vida. Seu por favor, vá embora. Então deixa pelo menos eu te ajudar. Quem sabe você precisa de alguma coisa. Você ouviu o que eu disse? Você fala a minha língua? Eu disse vá embora. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero nada de você. Eu quero que você vá embora. Apolo, eu sou um velho. Tira essa venda dos olhos do meu filho. Você não pode me odiar tanto. Isso vai te fazer mal. Deixa pelo menos eu me aproximar um pouco de você. Eu não quero que você vá embora. Por que você tanto me olha? Estou tentando descobrir se eu conheço esse homem que está na minha frente. É claro que você conhece. Sou eu. Você é o Apolo. É, agora você é o Apolo. Está voltando a ser... Quais segundos atrás o homem que estava na minha frente não era o Apolo. Não era nem o Paco. Era um homem mau, cruel, pesado de ódio. Vem cá, você viu o jeito que você falou com o seu pai? Por que é tão difícil entender que eu quero distância desse homem? Você não fez a mesma coisa com o seu pai, amor? Não. Ela é completamente diferente. Não, é igualzinho. Apolo, se eu me afastei do meu pai, se eu fui rude e grosseira com ele em algum momento... Foi para preservar ele. Foi para proteger ele. Você não. É totalmente o contrário. Mas eu nunca pensei que pudesse existir tanto ódio dentro de você. Ainda mais contra seu próprio pai. Poxa, ele é um homem velho. Ele está perto da morte. A época que eu fiquei com medo de você, eu fiquei assustada, Apolo. Eu acho que me descontrolei mesmo. Você precisava se ver. Você estava totalmente diferente, não era você. Mais um motivo para eu querer ficar longe dele, amor. Você não vê. Eu não posso. Eu não posso dizer a ele que eu sou o Paco. Eu também não posso fingir que eu sou Apolo. Eu estou numa sinuca de bico, amor. A única saída é eu tentar afastá-lo de mim. Apolo, Apolo, onde é que você vai? Espera aí. Nunca mais. A natureza da manhã. E...